Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo, meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje vamos fazer um jogo rápido sobre o IRB, que saga do IRB, a gente não consegue terminá-la, parece que não termina nunca. Bom, estou gravando esse vídeo na sexta noite, tá pessoal, precisa gravar hoje, ele vai ao ar no domingo, hoje pela manhã, mais ou menos um pedaço do horário do almoço foi o call de resultados, eu não consegui ouvir ele inteiro, foi bem longo, duas horas, eu juntei ali um pedaço do meu horário de almoço, escutei uma parte, então ao longo do final de semana vou ver mais informações e aí de repente a gente pode discutir mais nos comentários aqui do vídeo ou na terça-feira, na live a gente pode falar mais, mas já deu para ter uma boa noção do que houve e do que está acontecendo. Bom, para onde a gente começa com o IRB é meio complicado, já vou dar logo o resumo da minha opinião, não é resultado abaixo do que era esperado, o IRB já vinha, claro, ele está numa recuperação de toda aquela situação que a gente sabe que essa nova gestão encontrou, mas o terceiro trimestre estava mais esperançoso, o quarto ainda veio com uma queda de emissão de prêmios bem grande, eles explicaram no call, eles deixaram de renovar várias linhas, por isso que no total os prêmios vieram abaixo, e ainda com muito run-off, eles até colocaram um slide, a apresentação do IRB está muito boa, está bem explicadinha, tem que dar os créditos para eles, o call eles explicaram em detalhes tudo, foi bem completo, enfim, eles explicaram o que eles chamaram de run-off, run-on, run-off, basicamente run-off são os contratos que eles estão encerrando, porque eram claramente desvantajosos para a empresa, então eles começaram isso no segundo trimestre de 2020, e sei lá, eu imaginava que já era para estar acabado, mas continua com run-off, e a grande pergunta do call, que eu não sei se o pessoal fez depois do final, era até quando vão os run-offs, essa é a grande pergunta que fica, porque nós já vamos ver mais para frente, que se tirasse esses run-offs e os não recorrentes, que eles chamaram de one-off por algum motivo, a empresa já estaria dando lucro, já teria chego ao break-even, a gente já fala disso, então a grande pergunta hoje, de curto prazo para o acionismo do RBS, até onde vão esses run-offs? Imaginei que já teria terminado ou terminando, e pelo visto ainda vão avançar um pouco em 2021, mas falaram que depois da Assembleia Geral de março, eles vão divulgar um guidance bianual para 2021 e 2022, que seria a gestão desse conselho de administração, e aí dá para a gente ter uma ideia de até onde vai, porque, enfim, não para de sair, até escrevi no Twitter, não para de sair esqueleto no armário, para quem tiver Twitter, acabei de fazer um, para twittar sobre resultados de empresa, sigam lá, mas enfim, voltando ao IRB. Então é isso, run-off são os negócios que eles estão descontinuando, que davam prejuízo, run-on é o que está continuando, que são os bons, run-off é não recorrente, leia como não recorrente, e run-on normalizado são os negócios que continuam sem o não recorrente. Complicou um pouquinho desnecessariamente aqui, mas vamos lá. Bom, por que eu falei lá que se não fossem esses run-offs, já estaria a empresa dando lucro? O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, o resultado contábil foi um prejuízo de 600 milhões, volta a ter um prejuízo ruim, mas seriam 600 milhões de não recorrentes, então o run-off é não recorrente, tem crédito tributário, a gente já vê lá quais são. E aí, tirando os não recorrentes, já ficaria no 0 a 0, então é isso que eles quiseram dizer com o break-even, tirando efeitos não recorrentes, a gente já explica quais são, ela ficaria no 0 a 0, ok, é bom. E tirando os run-offs, teria um lucro, e o que são os run-offs? São esses negócios que eles estão descontinuando. Claro, quando a empresa vai descontinuar, vai encerrar o contrato, não renovar, ela paga o preço, porque ela tem um contrato, para ela descontinuar ela paga um preço. Então, esse prejuízo está vindo desses run-offs, desses contratos que eles estão encerrando. É claro, com uma hora isso aí vai acabar, só não sei quando eu já achei que eu já teria acabado. Então, desconsiderando não recorrente e esses contratos desvantajosos, a empresa estaria com lucro aí trimestral, alguns pouco menos de 200 milhões de reais, que é compatível com o valor de mercado da empresa hoje. Ela está valendo ali uns 8 bi, mais ou menos, uns 800 milhões, 8 bi, uma coisa assim, um pouco mais. Estaria bem coerente, o grande ponto é esse. O IRB não é mais uma empresa que vale 30, 40 reais. Contudo, depois que passar essa limpa, é uma empresa de 8, 9, 10, 12, depende aí do preço que você quer pôr, mas não muito mais que isso. Então, o acionista tem que esquecer aquele passado, aquilo que ficou para trás. A empresa nova é nesse patamar aí, um pouco mais, se melhorar um pouco menos, se continuar a sair esqueleto. Ela está valendo mais ou menos isso. Então, desapegue aí do passado, se você ainda tem essa âncora naquele valor, que ela chegou lá, uns 40, 50 bi de valor de mercado, não lembro agora. O patamar dela agora é mais para 10. Enfim, caixa operacional também voltou a gerar. O que eu falei, o terceiro trimestre já vinha assim, numa trajetória de retorno boa. A gente esperava alguma coisa aqui, mas não veio, veio fraco o quarto trimestre. Deu um passinho para trás, na recuperação mesmo, enfim, já tendo chego no break-in. Bom, essa apresentação é bem grande, pessoal, tem 35 slides. É claro, esse jogo rápido já vai passar do padrão que é de 10 minutos, mas mesmo assim eu vou pular muita coisa porque é bem grande. A gente pode discutir mais aí depois nos comentários, na live da terça. Posso complementar, de repente, num áudio, algo que não ficou bem explicado. O grande ponto-chave que eles destacaram foi essa reenquadração regulatória. Não sei se vocês lembram, quando estourou a confusão, o problema era que o IRB tinha o patrimônio regulatório, que é o patrimônio que a SUSEP considera como cobertura para os prêmios, porque ela tinha de provisão, insuficiente, um desenquadramento. Então, o que eles trabalharam ao longo desse ano é para reenquadrar a empresa nesses índices de solvência e, claro, tirar esses contratos vantajosos que isso, no futuro, vai reverter em lucro para a empresa. Então, eles fizeram bastante coisa, acho que tem uns slides melhores lá para frente, e conseguiram reenquadrar a solvência regulatória da empresa. Então, além disso, ainda entregaram umas melhorias de governança, de reestruturações, estão revendo os contratos de subscrição, estão fazendo a limpeza da casa, é o que essa gestão veio para fazer, e a partir desse ano vai ter uma nova estratégia, triênio de 2021 em diante. Mais enterwriting, aquilo que eu já falei, estão tirando os contratos não lucrativos, e renovando os interessantes. Então, eles cancelaram agora 11% do portfólio, renovaram 87% do que eles queriam renovar, é claro, e não depende só deles, e entregaram 13% de novos contratos para complementar. Então, eles expurgaram esses contratos ruins que davam prejuízo para a empresa, que supostamente a gestão anterior tinha colocado para dentro só para aumentar o top line, o número de prêmios emitidos, que a remuneração deles era baseada nisso, não vou voltar para o passado, isso aí já ficou. Então, é isso, recupera a credibilidade, depois a gente fala mais, enquadramento, aqui tem uma tabelinha de valor de mercado, dá para ver que ela chegou a uns 40 bi quase de valor de mercado, hoje estava 10 aqui em dezembro, hoje está um pouco menos, mas é isso, a realidade do IRB hoje é essa. Lucrando 200 milhões por trimestre, claro, então começar a lucrar 500 milhões por trimestre, subindo, aí logo sobe o patamar. Vamos lá, para a situação patrimonial, que é o ponto-chave do balanço. Sim, muita informação, isso é um ponto positivo, não é negativo, é que em um vídeo curto não dá para explicar tudo, mas basicamente é o seguinte, resumindo, o IRB se encontrava em junho de 2020, com isso aqui é o patrimônio líquido regulatório, seja o que a SUSEP considera como hábil para cumprir as obrigações, e aqui era o capital mínimo requerido para cumprir com as obrigações, então estava no limite do limite para o IRB operar, esse que era o problema, ele tinha ativos de alta liquidez, tipo caixa, título público e tal, 4.7 bi, e tinha provisões de 7 bi, ele tinha que cobrir 7 bi de provisão e só tinha 4 bi no caixa, de caixa de ativos de alta liquidez, então ele estava aqui no limite do limite, e eles conseguiram entregar em dezembro esse reenquadramento, ou seja, o patrimônio regulatório hoje de 3 bi sobra em relação ao mínimo requerido, e aqueles 7 bi de provisões tem 8.3 bi hoje em ativos de alta liquidez para cobrir, então essa foi a grande entrega, reenquadrar a empresa nos graus de liquidez e solvência, todos esses indicadores, então, de fato, eles conseguiram entregar. Uma repetição daquilo lá, agora nós vamos ver o resultado, e depois eu explico mais sobre aquela questão lá da solvência, como eles chegaram lá. Então, o resultado, eu já dei aquele primeiro slide, um detalhezinho, o contábil veio 600 milhões de prejuízo, porém teve 5 eventos não recorrentes no ano, uns é meio culpa deles, dessa reestruturação, outros é não recorrente, normal mesmo, então teve uma ação judicial deu um acordo que eles entraram com a Eletronorte, que era uma ação, era a Sul América seguradora, que eles estavam de resseguros e tal, e veio um impacto contábil, isso aqui é contábil, mais uma atualização lá no valor judicial, um impacto tributário de uma sucursal de Londres, que eles provavelmente não vão reativar, então o crédito tributário que eles teriam direito, foi riscado do balanço, isso é puro, não recorrente, aqui é mais um não recorrente operacional, então eles tiveram que fazer lá um reenquadramento nesse símbolo de vida, e o mais importante é CLPT, porque esse traz um link com o que eu vou falar depois do reenquadramento com a solvência, o que foi isso? Lembra que aqui no balanço, o que estava faltando o PRB, eles tinham ativos até, estava meio apertado, mas tinha, só que não eram ativos de liquidez, para cobrir com as provisões, então eles fizeram um reenquadramento, eles tiveram que pegar ativos que não eram líquidos, e jogar nessa conta, nessa barrinha amarela, eles tiveram que tirar da verde, é que está ao contrário, eles botaram primeiro dezembro, depois de junho, estou confundindo, eles tinham muito na verde, pouco na amarela, que é a líquida, então eles tiveram que tirar a coisa da verde, e jogar na amarela, então aqui você vê, reduziu a barrinha verde, aumentou a amarela, para ajudar esse enquadramento, então esse aqui, impacto LPT, é basicamente eles, retrocedendo, boa parte do seguro, dos prêmios emitidos, para diminuir aquele passivo, e a empresa conseguir fazer frente ao passivo, então foi um não recorrente, decorrente diretamente da reestruturação, esses dois aqui, os outros foram não recorrentes mesmo, sim, de efeito caixa, para a empresa, foram só esses dois, então eles até explicaram, com 600 milhões de não recorrente, mas só 100 milhões de impacto caixa na empresa, isso aqui foi contado, então tirando, 620 milhões negativo, tirando 600 milhões de não recorrente, a empresa teria ficado quase no zero a zero, 20 milhões de prejuízo, e ainda tem os run-offs, são os negócios descontinuados, são aqueles contratos ruins, que a empresa está limpando, está deixando de renovar, está encerrando, para estancar a sangria, o prejuízo, e aí mais 200 milhões, por isso que eles fazem essa conta, de 190 milhões de resultado normalizado, claro, tem muita coisa aqui, esses run-offs tem que acabar, tem que expurgarem, aqui provavelmente não vai ter mais esse impacto financeiro, mas enfim, uma hora vai chegar esse resultado aqui de 200 milhões de interestes metral, então a grande pergunta que eu tenho, é quando que vão acabar esses run-offs, enfim, o resto, tem bastante informação sobre isso e tal, mais sobre esse reenquadramento, esse slide que eu queria comentar, é como que eles fizeram esse reenquadramento, resolver essa solvência regulatória, eles tiveram que tomar algumas medidas, uma foi a capitalização, foram aquelas emissões, tem vídeo no canal aí, falando no meio do ano passado, da emissão que o IRB fez, e depois eu coloco lá nos cards, eles tiveram que emitir debênture, olha só, é raro isso, ter seguradora com dívida, é banco e seguradora, geralmente você não considera dívida, porque não faz sentido eles terem dívida, o IRB teve que emitir debênture, uma dívida corporativa, para ter liquidez, levantar aquela liquidez. Outra componente, é aquela operação de retrocessão, que eu expliquei lá atrás, a LPT, é retroceder a boa parte dos prêmios emitidos, para diminuir o passível de provisão, e eles ainda fizeram um reenquadramento de ativos, que é aquilo que eu falei lá atrás, que é tirar da barrinha verde e jogar na amarela, a barrinha verde tinha bastante ativo e a amarela nem tanto, então eles reenquadraram um pouco de ativo aqui e jogaram para a amarela, que era onde eles precisavam ter liquidez. Então somando todos esses pontos aqui, eles conseguiriam levantar uma quantidade grande, 4,8 bilhões de reais, e aí sim a empresa tem dinheiro em caixa, basicamente caixa, para fazer frente às suas obrigações. Então está aqui, saiu ali para o acionista um preju na capitalização, uma certa diluição, a empresa tem uma dívida de debêntures para pagar no futuro, enfim, o resultado veio mais fraco aqui devido a essas outras operações, mas hoje o IRB está em dia com o que a Subzap pede, está sobrando aí 500 milhõezinhos de lambuja, de folga, nesse enquadramento. Bom, o resto, só falamos de confusão, esse aqui é o resultado da empresa mesmo, que enfim, fica em segundo plano, porque ela precisa limpar tudo isso do balanço primeiro, os prêmios vieram bem mais modestos, mas é óbvio, se eles estão encerrando um monte de contrato, claro que ia vir meio baixo, só eu esperava que já estivesse melhorando mais, foi um passo atrás o resultado desse trimestre, pela evolução, segundo, terceiro trimestre, dá a impressão que o quarto ia vir melhor, mas ainda veio um passinho para trás, os prêmios ganhos caíram muito por conta lá do LPT, eu já expliquei, sinistralidade de 70%, é o novo normal do IRB isso aqui, 70% de sinistralidade, lembrando que antigamente era 40%, com 20% de custo de aquisição, que é corretagem e tal, mais despesas administrativas, que aqui sim tem um efeito não recorrente lá da diminuição da base, do LPT, da receita, mas esse é um ponto positivo do IRB, sempre ali uns 4%, 4,5%, é muito bom, somando tudo isso aqui vai dar um índice combinado, a gente já viu, uns 100%, mais ou menos, acima de 100% de índice combinado, é ser o novo IRB, infelizmente, mas ainda dá lucro, a parte boa é essa, que mesmo com índice combinado de 100%, no ampliado eles conseguem um pouco de lucro, esses 200 milhões que eu falei, é por isso que a empresa perdeu tanto valor de mercado, porque antes ela tinha ali uma lucratividade imensa no underwrite, tinha, supostamente tinha, e o resultado de hoje é underwrite em 0x0 e ganha no financeiro, infelizmente. Bom, mais alguma coisa para comentar? Está bem assim, tem mais detalhes, mas é a mesma coisa que a gente viu lá, as provisões evoluindo, os ativos financeiros, hoje tem bastante coisa lá em dólar, para aquele enquadramento, para fazer frente no exterior, mas nada demais, olha como é que os ativos financeiros dispararam, na casa de 4, 5 bi, hoje está em 8, para fazer frente aos passivos. Então, está aqui o checklist, deixa bem legal aqui, transparência, melhorou, ESG, aquelas coisas empresariais, está ok, as estratégias de negócio de limpar os contratos ruins, ok, os runoffs, o júri deficitário, mas o business já indica a minha break-even, ataque, as promessas do segundo trimestre, desculpa, o que de fato meio que aconteceu, então em junho eles não tinham cumprido ainda o break-even, ele veio só em dezembro, por isso que eu falei, a recuperação do IRB está mais lenta do que se esperava, então por isso que ficou amarelinho, mas já atingiu agora em dezembro, agosto menos do estado que julho, está ok, setembro próximo ao break-even, não veio, só veio em dezembro, enfim, ou seja, o trimestre com déficit tendendo a zero, nova estrutura ok, aí no terceiro trimestre eles atualizaram, enquadramento da reliquidez, entregou, que a gente acabou de ver, a cobertura das provisões está ok, estabilidade nos resultados, não veio, veio um monte de não recorrente, e a estratégia para frente que a gente vai acompanhar daqui para frente. Então é isso, pessoal, o IRB, é bem complexo, não é uma análise simples, mas se puder resumir o que aconteceu foi durante o ano esse slide aqui, durante o ano eles tomaram várias ações para reenquadrar a empresa, ela estava com o passivo exigido aqui, uma provisão que ela tinha que fazer frente acima do que ela tinha de liquidez, estava no mínimo do mínimo para operar e ela conseguiu reenquadrar do jeito que a gente explicou, então esse é um ponto principal, e o segundo ponto principal é que aí tem vários slides que dá para mostrar, dá para mostrar em tabela, dá para mostrar em gráfico, cadê o em gráfico que eu acho que é mais bonitinho, é esse aqui, então o resultado do trimestre, tudo bem, reenquadrou, mas e o resultado financeiro? Bom, veio 620 milhões de prejuízo, mas tem 5 não recorrentes que se retirar ficaria no 0 a 0, são não recorrentes mesmo, isso aqui não foi bem não recorrente, mas não vai acontecer de novo, ok? e descontinuando esses contratos ruins, a empresa teria lucro, a grande pergunta que eu tenho é essa, quando que vai parar de ter esses runoffs que a base vai estar limpa? Estão falando, está depurando a piscina, está depurando a piscina, mas a piscina tem que ficar limpa em algum momento, e espero que alguém tenha perguntado no call, eu vou ouvir lá para ver se tem essa pergunta. E pessoal, então é isso, IRB, eu acho que tem uma análise bem honesta, a empresa, desculpa, mas o patamar dela hoje, os saldosistas do IRB é esse, valeu 8, 9, 10, se ela melhorar uns 15 bi, e não uns 40 que ela valia lá atrás, esse é um passado que já foi, o IRB tem que melhorar muito para chegar lá, e parece que não é o caso, o que a gente pode esperar daqui para frente é voltar a crescer os prêmios, manter aquele nível de rentabilidade, talvez um pouquinho melhor, quem sabe, mas é por aí, é bem abaixo do que se imaginava lá no passado, esse é o IRB de hoje, tem que pensar daqui para frente e não daqui para trás, beleza pessoal, então foi isso, nosso jogo rápido, nem tão rápido hoje, mas o IRB merecia um pouquinho mais de atenção, então é isso aí, um grande abraço para todo mundo e até os próximos vídeos, valeu!